Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Cia. Estamos com vocês aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre uma planta medicinal muito interessante que se chama equinácia. É isso aí, equinácia. Essa planta tem origem na América do Norte, mas ela é utilizada em todo o mundo. Existem várias pesquisas sobre essa planta e um dos principais usos dessa planta medicinal é como imunoestimulante, ou seja, aquela planta que estimula o sistema imunológico. Tem muitas pessoas que têm o sistema imunológico debilitado e essa planta é uma daquelas que é usada para esses fins. Alguns estudos demonstraram que o extrato dessa planta, utilizado por 8 semanas, ele fez com que aumentasse a produção e o trabalho dos linfócitos T, lá no sistema imunológico. Além disso, ela também estimula a fagocitose entre os macrófagos. Essa planta faz também com que o poder citotóxico das células natural killers do sistema imunológico, ela aumente, ou seja, o trabalho dos natural killers, eles são melhorados, aumentados com o uso dessa planta. Alguns estudos têm demonstrado essa propriedade. E quando se fala em melhorar a questão do sistema imunológico, você pode pensar em vários melhoramentos na sua saúde. Por exemplo, as infecções virais, caso de gripe e algumas outras. Alguns estudos demonstram que ela também melhora a questão do herpes vírus. Então, você pode usar essa planta como extrato seco, você consegue isso em uma farmácia de manipulação. Ou você pode fazer um extrato ou comprar o extrato dessa planta já pronto também para você usar. Uma coisa muito interessante, falando do passado, os índios americanos e os nativos americanos usavam essa planta, mastigavam a raiz e as folhas dessa planta para melhorar a dor de cabeça, tá? Alguns índios usavam fazer cigarro com a raiz e as folhas dessa planta para acalmar os nervos, é isso mesmo. Inclusive, utilizavam as fumaças lá dos cigarros produzidos pela equinácea nas narinas dos cavalos que estavam muito ansiosos, muito furiosos e aquela coisa toda, acalmando os seus animais, né? No caso lá, os cavalos. Isso aqui é só para cunha de curiosidade que o pessoal usava isso aí há uns tempos atrás. Plantas medicinais sempre foram usadas pelo pessoal, pelo povo do passado, pelos nossos ancestrais, tá? E hoje isso está de volta, o pessoal está dando muita ênfase a plantas medicinais, visto que as drogas farmacológicas não estão lá, essas coisas, não está funcionando muito legal devido aos efeitos colaterais que são gigantes, né? Plantas medicinais é uma das disciplinas do curso de naturopatia da indústria da saúde Brasil. Claro, você vai aprender muita coisa nesse curso de naturopatia, porque a naturopatia diz respeito a você usar métodos naturais para resolver problemas de saúde. Esse curso, ele é um curso online, o certificado de conclusão é emitido por uma faculdade idônea, esse certificado ele passa pelo MEC, ele tem o aval do MEC, no final de dois anos você vai receber esse certificado e pode trabalhar na área da saúde natural sendo um terapeuta naturopata. Então essa é a sua oportunidade para o ano de 2020 que está começando agora, você vai dar um pontapé certeiro e botar mais conhecimento no seu currículo acadêmico. Isso é muito interessante, o curso é apenas dois anos, 24 meses, é bem rapidinho, você vai estar terminando o seu curso e você vai estar colocando no seu currículo mais uma profissão, profissão reconhecida pelo cadastro brasileiro das ocupações no Brasil. Você pode abrir a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ter aí a sua loja de produtos naturais. E a gente está fechando a turma agora para o final de janeiro de 2020, as vagas são limitadas, então se eu fosse você eu corria, fazia logo a sua matrícula, você não vai pagar a taxa de matrícula, é um brinde, uma cortesia aqui da indústria da saúde Brasil e do PHD doutor naturopata João Dapper. E mais uma novidade, eu serei um dos professores que irá ministrar aulas no curso de naturopatia, tá ok? Não perca a oportunidade de se tornar um terapeuta na área da saúde natural. e ter aí quem sabe a sua própria clínica, atender os seus próprios pacientes, clientes, pacientes e na verdade obter conhecimento para você cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, ser o dono da sua própria saúde, ser aquele que maneja bem a própria saúde familiar para não precisar ficar gastando com remédio de farmácia. Então é isso aí, se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, você vai falar com o doutor PHD naturopata João Dapper e ele vai dar para você as instruções para você fazer a sua matrícula e a gente começar o curso agora no final de janeiro e daqui a 24 meses você vai ter aí o seu certificado podendo atuar na área da medicina natural. As aulas são online, as de seu computador, tablet, smartphone, tá ok? Com certeza essa é uma boa pedida para você.